Quero me dirigir a você, cidadão joinvilense, para agradecer a Deus pela sua vida. Joinville está completando 170 anos. Uma cidade próspera, uma cidade industrial e uma cidade abençoada por Deus. Agradecer a Deus por você que é um pai de família, uma mãe de família, por você que é um trabalhador, que incansavelmente lutou, seus pais lutaram, seus avós, para ver o crescimento e o desenvolvimento desta grande cidade, Joinville. Completando 170 anos. Quero dizer a todo cidadão joinvilense, como pastor da Assembleia de Deus em Joinville, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus faz orações contínuas, diariamente, em favor da nossa cidade. Nossa Assembleia de Deus tem orado pelas autoridades constituídas de Joinville. A autoridade de todos os segmentos da sociedade, orado pelo grupo empresarial, pelo comércio, pela educação, pela saúde e por todos os moradores. Temos rogado a Deus que o mal seja vencido e o bem seja sempre vitorioso. Que essa cidade cresça, cresça na área da indústria, do comércio, se multiplique os empregos, trabalhos, que diminua a criminalidade e diminua tudo o que é contrário. E que a bênção de Deus esteja sob Joinville. E que nós juntos trabalhemos, unidos e incansáveis, para uma cidade crescer cada vez mais e cada vez melhor. Parabéns venido.